Olá, tudo bem? Então, muitos de vocês já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena, das Cochíssimas, apelidadas pela CUC. Bom, eu estou aqui hoje, gente, para pedir que vocês colaborem com a campanha de crowdfunding. Importantíssimo essa campanha, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, eu voltei de umas entregas hoje à tarde, agora estou preparando mais outras, né, até a tua abrazada. Alessandra, me aguarda que eu estou chegando, tá? Isso tudo é DevonDots, participei do Dotsmart no ano passado, foi fantástico, de lá geraram muitos eventos, vários pedidos, enfim, estou super feliz, tá? Assim como para mim, tenho certeza que muitos outros que participam da rede estão sofrendo desses benefícios e de outros. O que precisamos ter, além das oportunidades que eles geram? Precisamos ser proativos. Vamos? Vamos lá, dessa proatividade, quicando, quicando muito, 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 para que a campanha atinja o objetivo, ou, de repente, até ultrapassemos, por que não, né? Essa rede é poderosa. Então, gente, é isso. Vamos lá, quiquem, quiquem, quiquem muito, colaborem, tá? Vamos junto? Obrigada.